E aí jovens, e aí beleza? Finalmente cara, finalmente o anime lançou cara, lançou o Bleach, finalmente mano, tô muito feliz cara, que lançou cara, mano 10 anos, 10 anos esperando esse anime voltar cara, 10 anos esperando e finalmente o anime voltou, e mano, voltou com tudo, voltou, mano voltou o Bleach raiz, tá ligado? Bleach sangriento, Bleach que, mano, não tem pena de você ver um braço decepado, e os monstros tão monstruosos, os Rolls parece que tão mais monstruosos do que antes, mano, tá incrível, Bleach tá incrível, é só isso que eu posso falar mano, mano, o Ichigo ele tá com a mesma, o Ichigo ele tá imponente, e é, mano, o que eu posso dizer é que esse começo no anime, no mangá não foi tão bom, eu não li o mangá inteiro, mas eu li as primeiras páginas do mangá, e eu não senti a mesma emoção que eu senti vendo esse primeiro episódio, eu não senti, eu não senti galera, eu não senti, esse episódio, primeiro episódio de Bleach foi incrível, e outra coisa, não teve enrolação, basicamente, mano, ele, sabe, sabe o que eles colocaram aí? Eles pegaram uns 7 capítulos do mangá e colocaram em um episódio, ai tá errado, cortaram parte, não, eles não cortaram, eles resumiram, porque no mangá, cara, é muita enrolação, entendeu? E se eles fizessem isso no episódio 1, ia ser chato pra caramba, então pra dar hype, eles adiantaram muitas coisas, mano, o Rei Quincy, ele aparece no final do episódio, se ele fosse adaptar igual do mangá, ele não iria aparecer no final do episódio 1, e o Rei Quincy aparece no final do episódio 1, então, isso não era pra acontecer, e aconteceu, isso mostra que o anime já começou melhor do que o mangá, o anime tá muito melhor do que o mangá, entendeu? Muito melhor, e fora a animação que tá incrível, a animação, mano, a música, a mesma música, agora vamos voltar pro começo, vamos lá, bem no comecinho, bem no comecinho, que fala aqui, o confinado, ó, vou dar play, posso dar play muita coisa, o confinado, o confinado, o Rei Quincy, eu não li o mangá inteiro, eu só acompanhei alguns spoilers do canal Blitz Brasil, entendeu? Mas, é, uma coisa que, eu vou, então, vou trazer teoria, eu posso estar totalmente errado, como posso estar certo, como posso estar meio certo, aqui falou, o confinado, o Rei Quincy, Há muito tempo atrás, no anime Blitz, é, os, os refeiros de alma falaram que eles exterminaram todos os Quincy, que acabaram com os Quincy, mas isso, obviamente, é uma mentira, eles devem ter acabado com a maioria dos Quincy, mas eles não conseguiram acabar com todos, e, o principal deles, que é o Rei Quincy, eles não conseguiram matar, assim como eles fizeram com o Isen, o Isen, cara, ele era tão forte, que eles não conseguiram matar o Isen, eles selaram o Isen, e fizeram a mesma coisa com o Rei Quincy, eles mentiram sobre ter exterminado todos os Quincy, Ah, e esses Quincy's novos que surgiram? Mano, o Rei Quincy, ele conseguiu sair do selo dele, porque ele é muito poderoso, e ele foi se lecionando durante esses nove anos, porque, ele, ó, o confinado do Rei Quincy, aí fala que ele ficou, 900 anos presos, e depois, de 900 anos, ele ainda ficou tentando, ele ainda tava meio, ele que tava tentando saber, onde é que eu tô? O que aconteceu? Mas, em nove anos, ele preparou, ele ficou nove anos preparando, novos Quincy, então, esses Quincy, que tão aí agora com ele, não são os Quincy, que foram exterminados no passado, não, eles realmente exterminaram os Quincy, isso aqui é teoria, não é confirmação minha, o único que sobreviveu, foi o Rei Quincy, porque ele era muito forte, não tinha como, eles mataram o Rei Quincy, então, eles selaram, ó, recupera o seu pulso, depois de 900 anos, eles, só que esses selos, esses selos, eles tem tipo um limite, e esse limite, depende do nível de poder, é, da pessoa, do ser, né, da divindade, que tá selada, então, o Rei Quincy, ele, ele conseguiu sair do selo, depois de 900 anos, ele recuperou a, a sanidade dele, depois de 90 anos, porque ele, ele ficou 900 anos, ele saiu, mas ele ainda, ele não tava, totalmente consciente, só depois de 90 anos, que ele conseguiu, recuperar a sanidade dele, e, em 9 anos, ele conseguiu estabelecer, é, ele conseguiu estabelecer, o, os soldados deles, né, sua força, depois, 9 anos, olha só, você tá vendo isso aqui, quem assistiu o episódio, sabe muito bem, daquele primeiro Quincy, que enfrentou o Itigo, né, que, ele liberou isso, então, esses Quincy, que aparecem, é uma teoria minha, são novos Quincy, que ele criou, durante 9 anos, ele pegou, ele foi, ele foi, ele foi, ele conseguiu, se libertar, sem a, a sociedade das almas, saber que ele tava livre, porque ele é muito inteligente, ele ficou, ficou ali, enquanto, tava tendo guerra com Aysen, porra toda, ele tava lá, num cantinho, formando a sociedade dele, formando o exército dele, e, nesse, de 9 anos, ele formou o exército dele, então, esses Quincy, que tão aí, junto dele, não, não são Quincy, que também sobreviveram, pô, imagina, o Quincy, mais aqueles, mas os outros Quincy, todos eles ficaram selados, não é isso, que tá falando aqui, tá falando que, só quem ficou selado, foi o rei Quincy, então, a minha teoria, ela é bem coerente, os outros Quincy, que estavam com ele, há 900 anos atrás, morreram, meu filho, e ele com ódio, disso, porque ele carregou esse ódio, durante 900 anos, ele tem um ódio, da sociedade das almas, ele quer se vingar, e ele quer acabar, com a sociedade das almas, e ele já declarou guerra, você viu, você viu isso, e, aí, a gente tem aqui, o, é, a divisão 12, né, e o, o nosso querido, o Kurotsuchi, vendo que vários, vários rolos, estão sendo exterminados, não estão sendo purificados, quando um ceifeiro de alma, purifica, mata um rolo, ele não mata, literalmente, ele purifica, ele faz aquele rolo, deixar de ser rolo, e a alma dele, ou vai para o inferno, ou vai, para a sociedade das almas, entendeu, e, mas, quando um Quincy, mata o rolo, mata o rolo de verdade, ele destrói a alma, destrói o espírito, e o que foi comprovado aqui, é que vários rolos, estavam sendo destruídos, e, cara, o Kurotsuchi, ele é muito inteligente, e ele sabe, pô, eles são os únicos, capazes, ele sabe que os Quincy voltaram, agora, como? Aí, ele vai tentar descobrir, ele, só quem é capaz de fazer isso, de acabar, e matar os rolos, acabar com a essência dos rolos, são os Quincy, olha lá, se é capacidade de acabar, de apagar a existência, eles são, eles, ó, eles são os únicos, ele fala muito bem, eles são os únicos, então, cara, ele, ele foi o único até agora, que descobriu, que são os Quincy voltaram, voltaram com tudo, obviamente, conforme, a temporada vai passando, ele vai passar essa informação, pro restante do batalhão, beleza? E o Itico também suspeita, porque o Itico viu, que aquele cara que atacou ele, né, é, depois eu volto aqui, eu volto pro começo, pra explicar esses dois personagens novos, que eu gostei muito, mas vamos lá, pra esse cara que atacou o Itico, foi muito engraçado, que esse cara do nada, chega na cama dele, chega na casa dele, Asguiago, ele fala o nome dele, Asguiago Eberne, e o Itico dá uma voadora nele, é muito engraçado, mano, pô, cara, sai da minha cama, por que que tu tá na minha cama? É, ele, você pode sair da minha cama? É, ele, eu me recuso a sair, ah, não, não vai sair não? A Itico dá uma voadora no cara, Ah lá, eu vou expulsá-lo daqui, não entendi bem o que você disse, Falei que não sei quem você é, cara, mas saia da minha cama, essa série é muito engraçada, por favor, não me debloque, é, mano, muito top, mano, muito top, mas esse aqui é o nome dele, né, o nome dele é August, né, eu não posso agora dar play de novo, que eu posso tomar block, né, então, então vou ficar passando assim as cenas, o nome dele, eu, é Eberne, né, o sobrenome é Eberne, é August Eberne, né, não, é Asguiaro, Asguiaro Eberne, Eberne, é um nome, eu acho que é meio espanhol, né, beleza, agora vamos voltar pro começo, vamos voltar pro começo, vamos voltar pra, quando aparece esses dois seifeiros de almas, inexperientes, coitadinho deles, pra dar conta de cara, de cara cura, cara cura, como sempre, né, continua aparecendo muito rolo, mas os rolos que apareceram, mano, são rolos de alto nível, parceiro, esses rolos aí, eles já estão, eles já, tipo assim, eles estão já se aproximando, esqueci o nome daquela, da classe de rolos, né, até chegar a uma, a uma ranca, uma ranca é a, é a classe máxima, entendeu, mas beleza, mas eles, ele, mas eles são muito fortes, parceiro, são rolos que só, pessoa de, vice-capitão, ou um capitão de divisão, ou um capitão de divisão, consegue derrotar, se é Ifero de Água Comuna, eu consegui derrotar, aqueles rolos não, no máximo um, mas todos aqueles ali não, entendeu, então mandaram esses dois, essa menina e ele, para uma missão suicida, e deixaram eles ali, eu acho isso uma falta de responsabilidade do caramba, mas beleza, e a gente conhece esses dois personagens, vamos lá, o nome dele é Yuki, porque o, o sobrenome no Japão, fica na frente, então o nome dele é Yuki, então Yuki, Ryu, Nosuki, beleza, ele é, ele é oficial da divisão 13, e tem essa menina aqui, que é a Shino Madarami, Madarami, você, você conhece esse sobrenome, lembra do carequinha, Ikaku Madarami, então, eu acho que ela deve ser irmã dele, eu acho, então, o Ikaku é da divisão 11, que é do, nosso querido, esqueci, não, não posso ter esquecido, é da divisão 11, do Abarai, né, e, ela é da divisão 13, ela, obviamente, é irmã dele, ou é parente, alguma coisa, tem o mesmo sobrenome, faz parte, faz parte da sociedade das almas, então, mano, é uma, eu não li como eu falei, eu não li o mangá, talvez ela não seja nada, do Ikaku Madarami, mas beleza, botaram eles dois, é, no meio, homicida, ela, eles se separaram, coisa que tá errado, era pra eles estarem junto, ele começou a ser perseguido, do Paulo Rollo, não conseguiu, nem dar um golpe no Rollo, não conseguiu fazer nada, ele viu que a Shino, já tava ali, é, capturada pelo Rollo, e o Rollo tava quase matando ela, ele, já era, mano, e essa cena, mano, me lembrou muito, os primeiros episódios de Bleach, que davam medo, parceiro, quando você viu os Rollos, assim, matando as, quase matando as pessoas, mano, me lembrou muito, mano, isso foi total, essa cena foi totalmente nostálgica, mano, foi totalmente nostálgica, cara, não tem que dizer, aí, ele tenta defender a amiga dele, não consegue fazer nada, e aí, mano, começam os ataques, vem esse primeiro ataque aqui, esse primeiro ataque aí, amarelo aí, é da, é da Orihimi, a Orihimi, antigamente, ela só conseguia fazer defesa, e curar, mas a Orihimi, ela depois, você viu no final do, do final da primeira, na primeira parte do anime, que ela conseguiu, aprender técnicas de ataque, entendeu, esse primeiro ataque, é da Orihimi, porque ela tem a magia amarela, aí depois, tem os outros ataques, aí ela vai lá, cura ele, faz uma pequena cura nele, e faz uma pequena cura na China, aí aparece, aí aparece a turminha, né, mano, e quando aparece a turminha, aí, aí que vem, aí que quase, aí que eu choro, cara, aí quando, aí vem a Orihimi, com aquele jeitinho dela, aquele jeitinho dela, carinhoso, vem, vem o Sado, mano, mano, o Sado é, é aquele machão brabo, mano, quando eu olho pro Sado, eu me lembro do, eu me lembro do Silvestre Stallone, eu me lembro do Rambo, o Sado é, é o machão brabo, e, e vem o, o Uri Ishida também, que é o cara, muito, muito inteligente, com técnicas incríveis, e o nosso querido líder, Itigo, que, é, é o fodão, o fodão, mano, simplesmente isso, mano, tudo isso, e, e, obviamente, né, aí foram apresentando eles, né, pra gente relembrar o nome dos personagens, porque, mano, mesmo uma pessoa que seja fã de, de Bleach, ela deve lembrar o nome, às vezes, só do Itigo, tô falando sério, aí, então, pô, 10 anos que esse anime tá parado, o, o, o Bleach foi, o Bleach foi encerrado em, 2012, voltou só agora, no final de 2022, então, mano, é difícil lembrar o nome de todo mundo, falando sério, eu lembro, porque eu sou muito fã, é um dos animes que eu mais amo, é, mano, eu amo muito Bleach, cara, eu amo Bleach, Bleach tá, 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 ou em segundo, ou em terceiro lugar, eu amo muito Bleach, mano, eu amo falar, Bankai, toda hora, mano, eu, quando vi, eu, quando terminei de ver Bleach, eu toda hora ficava falando, Bankai, voltando ao assunto, vamos lá, é, reapresentando eles, né, dando o nome, Uri Ishida, Orihime, o Noe, Itigo Kurosaki, que é óbvio, que a gente sabe quem é o Itigo, eu só não sei o nome, o sobrenome do Sado, agora, eu, vou ter ideia, eu vou tirar uma cola aqui, né, vamos lá, o Sado, ele faz um ataque, La Morte, e, brabo, brabo, Yasu, Yasu, Tora, então, o nome dele é Sado, Yasu Tora, eu não me lembrava do sobrenome dele, me desculpa, eu sou fã de Bleach, mas como eu já falei, são 10 anos, e são 3 anos que eu não leio o mangá, a última vez que eu li o mangá foi há 3, 3 não, 4 anos atrás que eu li o mangá, é, e eu só li as primeiras páginas, e li algumas páginas aleatórias do final, entendeu, então, eu não, eu sei algumas coisas que acontecem no mangá, mas eu não leio, eu não sei de tudo, entendeu, então, é, tanto que as teorias que eu fiz aqui nesse vídeo, podem fazer sentido, ou podem fazer sentido nenhum, então, eu, eu, eu tô sendo um espectador, como você que não, como você aí, você que não leu o mangá, não sabe nada do que vai acontecer, não sabe o que é essa guerra de mil anos, porque é uma guerra que, é, que era, que, é uma guerra que, porque é chamada de uma guerra de mil anos, porque são mil anos, que o rei Chris, tá, ele se juntou de ódio da sociedade das almas, então, por isso que é, uma guerra de mil anos, não é que essa guerra vai durar mil anos, não, entendeu, é, mas aqui, eles deram o nome de guerra sangrenta no anime, batalha sangrenta, porque realmente vai morrer muito, muito capitão vai morrer, isso eu sei, eu, eu peguei muito spoiler aí no canal Bleach Brasil, mas, esse nome guerra sangrenta combina mais do que guerra de mil anos, eu acho, que é o nome que dava no mangá, guerra de mil anos, porque, porque guerra de mil anos, já expliquei, então, mano, esse, esse episódio foi incrível, não tenho o que falar, não tenho críticas, eu não tenho críticas a dar, eu só, eu só tenho que esperar, mano, né, eu só tô na expectativa do episódio 2, é o, entendeu, aí, quando, aí, ele, aí, o Ichigo achava que ele era o arranca, né, porque ele tava, com esse, ele tava com esse pedaço de caveira no, no olho, acho, ele parece um arranca, esse personagem, o Eberne, né, o Eberne, Agiaro Eberne, é esse o nome dele, né, aí, aqui, tem uma coisa muito interessante, a divisão 11, eles, eles perceberam que, aqui, houve uma certa invasão, eles sentiram, eles sentiram, um Heiatsu, né, que é, que é, o que que é Heiatsu? É um resquício de almas, que eles não reconheceram, eles foram lá, verificar, pô, essas almas, porque, qualquer alma que entra, lá na sociedade das almas, é registrada, tem um registro, eles sentiram, a presença de alma, entendeu, que é, força da alma, várias almas ali, e eles foram lá ver, e viram pegadas, e aí, essas pegadas, elas eram estranhas, elas não davam a lugar nenhum, ou seja, e os caras, ainda conseguiram cobrir os rastros deles, e eles achavam, pô, será que os próprios moradores, sequestraram, será que está tendo guerra de moradores, eles, eles foram burros aqui, eles não, são invasores, eles eram, eram para ter identificado, que eram invasores, e não conseguiram identificar, e os invasores foram até, o capitão geral, mano, ele, mano, eles chegaram lá, não, no, no Yamamoto, o Yamamoto, o Yamamoto, o Yamamoto e o Yamamoto, o Yamamoto e o Yamamoto, e eles, mano, eles podiam, é, começar ali a guerra ali, com o Yamamoto e o Yamamoto, mas eles, eles sabiam, que se eles fossem bater de frente ali, naquela hora, com o Yamamoto, eles iriam perder, porque, eles seguiram as ordens do Quincy, do Rei Quincy, Rei Quincy, só mandou eles, eles ir lá, darem recado, porque o Rei Quincy, ele tá bolando a estratégia dele, há nove anos, então, ele sabe muito bem, como derrotar, o capitão Yamamoto, e ele sabe que, esses caras, mandando os capangades ali, capitão Yamamoto, é batalha do mundo, então, ele tem uma outra estratégia, de como derrotar, o capitão Yamamoto, então, eles só foram garoto de recado, mas, mesmo assim, eles foram lá, e fizeram um ataque mortal, ao vice capitão, do capitão Yamamoto, para deixar recado, e eles não se apresentaram, eles falaram o seguinte, você vai ter que descobrir, quem nós somos, e, e, mano, uma coisa muito maneira, é a maneira que eles se teletransportam, através de uma sombra, né, eles fizeram um ataque mortal, ao Sasakibi, e, e, e o Sasakibi fala o seguinte, né, ele não terminou de falar, né, mas, mas, uma coisa que, eu sei, é que, esses caras, eles são capazes, de roubar a Bankai, aí, ele é interrompido, e volta para o Itigo, para a luta do Itigo, e, esse cara aqui, né, o Eberne, que estava lutando com o Itigo, ele estava brincando com o Itigo, e o Itigo percebeu isso, pô, esse cara, ele está fazendo ataques aleatórios, ele, não parece que ele quer me atingir, não parece que ele quer me matar, qual é desse cara? Esse cara quer que ele use minha Bankai? Tá bom, eu vou usar minha Bankai, e o Itigo foi burro, pô, o Itigo, pô, o cara é inimigo, por que que ele quer que eu use a Bankai? Eu não vou usar a Bankai, você sabe que o Itigo é meio cabeçadora, e ele foi lá, e entrou no jogo do cara, burrice, a sorte, é que o Itigo é muito poderoso, que, aí, esse cara, ele tem esse objeto mágico, esse objeto mágico, que é através desse objeto, é através de uma conjuração, que ele começa a fazer em uma língua ali, que parece ser alemã, não é espanhol, cara, sabe qual é o maneiro de Itigo, de Blitz, mano? É que eles utilizam várias línguas, eles falam em, eles utilizam golpes em inglês, eles utilizam golpe em espanhol, e os Quincy, falam bastante em alemão, é, aí ele usa Bankai, usa Bankai dele, olha lá, ele fala, Alfred Miri, Yonke, 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 Reng, Reng, Enebel, isso aqui é alemão, meu filho, eu não sei alemão, mas eu sei, eu já pesquisei um pouco, eu sei o que, Reinsch, eu, eu sei o que é alemão, isso aqui é alemão, ele, essa conjuração, essa magia aí, que era pra capturar a Bankai do Itigo, é em alemão, só que não funcionou, porque o Itigo, mano, essa cena, me desculpe, o TV Tóquio, é, não, por favor, não me dê bloco, olha que cena linda, era pro Itigo perder a Bankai dele, e talvez até morrer, ou perder o braço, aí o Itigo faz o seguinte, quebrou, o Itigo conseguiu quebrar essa magia, coisa que o vice-capitão, do capitão Yamamoto, mano, o capitão Yamamoto, é o capitão mais forte de todos, e o vice-capitão dele, era pra estar no mesmo nível, e não é, o Itigo, é mais forte do que o vice-capitão, a gente já sabe, né, mas o, porque o Itigo é roubado, o Itigo, a essa altura do campeonato, ele é, ele, ele é Shinigami, ele é meio Shinigami, ele é meio Arranca, e ele é meio Rollo, e Arranca e Rollo é diferente, tá, o Arranca é o Rollo mais avançado, o Itigo, ele tem três variações, e durante o anime, você vai, ele vai aprender a sequência também, meu filho, ah não, errei, ele é meio, ele é meio Rollo, ele é meio Arranca, meio Rollo, Arranca e Rollo, falava a mesma coisa, tá, eu errei, e ele também é Fullbringer, você lembra da última, da última temporada, que foi meio bosta, que foi a temporada Fullbringer, teve aquele Jim Joe, que foi o vilão, mas, aquela, mas aquela temporada, ele foi boa também, para apresentar, um outro conceito, sobre como utilizar, a força da alma, entendeu, então, ele é full, ele é meio Fullbringer, ele é meio Rollo, e ele é meio Shinigami, e cara, ele é mestiço de três raças diferentes, mano, então, essa magia, só era para funcionar, com Shinigami puro, entendeu, por isso que a magia, não funcionou no Ichigo, porque o Ichigo, é roubado, meu filho, entendeu, e ele o que? Aí o Ichigo, faz o Getsu, eu tenho que botar essa, né, Getsu Gatenshu, mano, toma, mandou o Getsu Gatenshu, no cara, mano, agora você vem comigo, e quando ele chega assim, por trás, o cara estava falando, uma frase, e quando ele, nem terminou de falar, o Ichigo já estava atrás dele, só que aí, apareceu essa sombra, e levou o cara embora, e o Ichigo, pô, esse cara não é uma ranca, porque, quando as rancas, os rolos, eles eram teletransportados, aparecia tipo uma boca, não sei se vocês lembram, e comia, e não era nem uma boca, era uma fissura, uma fissura que aparecia, e eles entravam nessa fissura, e eles já eram teletransportados, e ele não, é uma sombra que aparece, então o Ichigo sabe que esse cara não é uma ranca, e no fundo, ele sabe que esse cara é um Quincy, porque ele viu que ele utilizou, um, ali, aquele terço, né, que o Uri usa, e depois ele vai pensar, mas no futuro, o Ichigo é meio cabeça dura, ele não é um cara, muito inteligente, ele é mais porradaria mesmo, mas, no decorrer do episódio 2, obviamente, ele vai deduzir, ele vai descobrir, que esse cara é um Quincy, e aí ele vai saber, mas como que, como que tem outro Quincy, os Quincy não tinham sido exterminados, e aí vão começar a investigar, e a história vai começar a andar, beleza? E aqui é a cena mais incrível, né, cena que eles, que chegam, esses caras que foram lá, que atacaram, o vice-capitão, e, e ele encontra ali, né, o, o cara que foi atacado pelo Ichigo, ajoelhado, aí esse cara, que se acha muito, né, dá pra ver que é um cara, que se acha muito, achou que o Eberne, tava se ajoelhando pra ele, o Eberne, não, eu sou idiota, eu não tô ajoelhando pra você, aqui você pensa que ia me responder assim, mano, aí do nada, mano, eu, eu fiquei surpreendido, eu fiquei, o Atahel, do nada, ele tem o braço dele decepado, mano, aí vem o Eberne, e fala, quantas vezes eu preciso lembrá-los, que eu não gosto que discutem na minha frente, eu odeio conflito, mas agora eu quero saber dos seus relatórios em pró da paz, e aí, o que aconteceu? E assim termina o episódio, mano, muito, e mostra aqui o nome, Bleach, The Blood War Forer, A Batalha Sangrenta, na verdade a tradução é outra, mas a gente pode adaptar pra Batalha Sangrenta, entendeu? E, 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 e a cena final, né, tem a abertura, e a cena final, é, recapturando tudo que aconteceu em Bleach, e aí eu chorei, mano, vendo, revendo, né, as lutas dele com o Yukioha, com o Green Joe, que, que o Green Joe tá vivo, e, vou dar spoiler pra você, o Green Joe vai voltar, a, nessa, nesse novo arco, vai ser aliado, do Itigo, brabo, mano, muito brabo, e é isso, cara, foi incrível esse primeiro episódio, eu espero que vocês que estão assistindo esse vídeo até agora, compartilhem esse vídeo, e você que é fã de Bleach, compartilhe esse vídeo pra outra pessoa que é fã de Bleach, porque eu, mano, eu amo esse anime, eu fiquei orando pra esse anime voltar, e, mano, eu prometo pra você que, quase todo dia vai ter vídeo de Bleach aqui no canal, o canal não vai ser só de, Nanatsu no Taizai e Naruto, né, vai ser também de Bleach, que eu tava só esperando o anime voltar, pra trazer vídeo pra vocês, galera, galera, então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, cara, nem um real, e me segue nas redes sociais, né, eu tenho um Instagram, meu Instagram tá na rede, tá na descrição, é ModoSene YouTube, eu perdi o meu Instagram oficial do canal, que tinha 5 mil pessoas me seguindo, e essas 5 mil pessoas que me seguem, nem sabem, que eu perdi, então, cara, me segue no meu Instagram novo, que só tem 85 pessoas, nossa, não tem nem 100 pessoas, então, meu Instagram novo é ModoSene YouTube, eu tenho meu Facebook, você pode me adicionar como amigo, beleza, Alan Felipe Vicente Bezerra, eu tenho TikTok também, tá na descrição, que é ModoSene YouTube, é a mesma coisa do Instagram, e tem Kawai, eu também tenho um Kawai, cara, que é Alan ModoSene, e tem o Discord, tem um server do Discord, que você pode entrar lá, pra conversar e bater papo comigo, cara, e eu vou deixar no comentário fixado, desse vídeo, um grupo do WhatsApp, só pra quem gosta de Bleach, só pra quem assistiu Bleach, pra quem leu mangá de Bleach, se você ama Bleach, entra nesse grupo do WhatsApp, então, é isso, agora, eu vou dar a frase final, se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real, até o próximo vídeo, e... e... tchau!